Muita gente mesmo me pediu pra reagir a essa música. Eu nem vou citar nome porque eu vou cometer injustiça, eu vou esquecer alguém. Mas foi muita gente. E a todo mundo que me pediu por essa música, por esse vídeo, os meus mais sinceros agradecimentos e um abraço bem apertado aqui do Brasil pra você, viu? Eu sou o Johnny do Carmo, meu amigo e minha amiga. Muito prazer, eu sou músico, sou historiador e sou professor, além de ser fã de boa música, das belas artes e de tudo que é bom que tá na internet aí, que a gente encontra e eu gosto de comentar e dar minha opinião, compartilhar sempre as minhas reações com você que tá aí do outro lado da tela desse YouTube maravilhoso. E ó, Johnny do Carmo só tem um, hein? Sou eu, não aceite imitações. Se você tá vendo esse vídeo aqui e o nome do canal não é Johnny do Carmo, fica esperto se tá sendo enganado, meu amigo. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Fausto Bordalo Dias com a incrível O Barco Vai de Saída. É isso, né? Eu falei o nome da música corretamente. O Barco Vai de Saída. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo que eu tô doido pra ouvir. Vem comigo! De cara eu já posso dizer que essa é uma música muito diferente do que eu tô acostumado a ouvir do Fausto Bordalo Dias aqui no canal. Já tem alguns vídeos que eu fiz sobre ele, mas essa é uma música diferente. É uma música que tem uma bateria, um negócio até um pouco mais rápido. Uma música com andamento um pouco mais rápido. É interessante, meu amigo. Deixa eu continuar ouvindo e vou falando aí as coisas que eu vou anotando na música. O Barco Vai de Saída É uma música animada, né? Diferente. Chega... Eu me arrisco a dizer que é uma música, inclusive, dançante, cara. Muito, totalmente diferente do que eu esperava. Eu juro pra você, porque o Fausto tem um estilo um pouco mais calmo nas músicas dele, eu diria, né? Aquela música mais tranquila pra ouvir, mais de boa. Porém, a música mais animada, o que é incomum, né? Nas músicas que eu vejo do Fausto. A qualidade da letra é sempre maravilhosa, né? Ele escreve muito bem, na minha opinião. É um baita letrista. É uma música que até aqui tá me surpreendendo muito. E pra bem! E o que é legal, essa música também tem uma... Uma métrica muito gostosa, né? Ele sabe fazer um jogo de palavras interessante que combina a letra da música com um ritmo mais dançante. Fica muito legal, né? Ele... Cara, ele é genial. Na minha opinião, Fausto Bordalo Dias é um cara genial na composição, no modo como ele constrói a música, né? Essa música tem um arranjo belíssimo, muitos instrumentos ali. Tem piano, tem violão, bateria, contrabaixo, percussão. É muito rico. Nesse sentido também, interessantíssimo, cara. Maravilhoso. Muito boa a música, hein? O jeito dele de cantar as sílabas da letra é rítmica. Incrível isso. Incrível, incrível, incrível. Maravilhoso. 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 É o que parece que eu tô entendendo se eu não tiver errado. Tem a ver com navegações, né? O sentimento que as pessoas têm, aquela ansiedade pra partida do barco. Enfim, cara, maravilhoso, cara, sensacional, incrível. Eu agora entendo por que tanta gente me pediu pra eu fazer uma reação e os comentários sobre essa música. Porque é maravilhosa e eu demorei demais pra fazer, eu sei. Me desculpa, meu amigo e minha amiga, você que tem pedido por essa música, por essa canção, pra mim por tanto tempo, mil perdões pela demora, mas sabe como que é? Sabe como eu sempre digo aqui, antes tarde do que mais tarde. Vamos continuar. Tá muito gostosa, é uma música muito boa. E o que é legal também, olha, tá cheio de coisa boa nessa música, mas outra coisa, outro ponto muito bacana, porque eu peguei uma versão ao vivo dela, de propósito, tá meu amigo, eu vi a versão de estúdio lá que tinha disponível, eu não cheguei a ouvir, eu preferi pegar a versão ao vivo. Eu sempre vou prezar por uma versão do artista cantando ao vivo, porque a gente sente qual é a pegada do artista, como ele se comporta em cima do palco, como é a técnica vocal dele, nisso tudo aqui eu consigo ver. Falso Bordalo é um cara muito técnico cantando, ele tem uma técnica ali, você vê que tem todo um treinamento, ele não é aquele cara super técnico, que vai fazer melismas infindáveis, não é o estilo dele. Mas o estilo dele é esse tipo de música mais poética, né? Com palavras muito belas, com rimas ricas, né? Porque é muito fácil você chegar e fazer uma música com rimas pobres aí, sempre terminando as frases com a mesma coisa, aqui não, cara, aqui é uma música maravilhosa, um repertório incrível de rimas incríveis, enfim, incrível, acho que é o que resume essa performance, essa música do Falso Bordalo, você vê ele muito à vontade com os músicos, né? Se divertindo enquanto tá fazendo a sua música, enquanto tá entretendo o seu público, isso é demais, cara! Muito, muito bom, é incrível de verdade, sabe o que é incrível também? O trabalho da Muval, que é que faz a edição dos meus vídeos, e pode fazer a edição para os seus vídeos também. Meu amigo, não perca tempo, chama a Muval, o link para a Muval tá aqui na descrição, você entra lá no Instagram, fala com o Rafael pelo direct, e ele vai fazer uma revolução nos seus vídeos, hein? Se prepara! E por um precinho incrível também! Tá cheio de coisa incrível! O, ó, só nesse mês de agosto de 2023, se você estiver me vendo agora, em agosto, chama a Muval, e desconto é de 50% na edição, cara! 50%, não perca tempo! Vai por mim, você não vai se arrepender, Muval! Mas vamos pro Fausto de volta aqui, que tá muito boa essa música! Olha que interpretação maravilhosa! A música que levanta a galera, né? E o legal da voz do Fausto, é que ele não canta agudo demais, ele tem uma voz grave, inclusive, seria um barítono já quase pra baixo, e é uma voz bem aconchegante, bem acolhedora, é gostosa de ouvir, é bem terno, é uma voz que eu gosto de falar, que é uma voz quente, sabe? É uma voz que aquece a gente, é gostoso, sabe? Ah, acabou! Que pena, porque a música tava muito boa! Da hora, cara! Muito bom! Olha, a única coisa que eu posso fazer agora é agradecer a cada um que me pediu essa música, e agradecer também a cada um que continua me mandando sugestões, sabe, meu amigo? Manda a sua também, coloca aqui nos comentários do YouTube, você pode mandar pelo Facebook, pelo Instagram, e até mesmo pelo Paypal. Lá você consegue mandar até o link, eu recebo na hora a notificação, até facilita pra mim, viu, meu amigo? Mas fica à vontade, o importante é você mandar a sua sugestão. E se eu demorar muito pra fazer, pra colocar ela aqui no canal, meu amigo, me perdoe, é que chega muito comentário todo dia, dá muito trabalho pra eu conseguir fazer tudo. Mas, fala, ó, manda de novo, hein, se eu demorar mais do que uma semana, manda outra vez a sugestão, fala, Johnny, manda, faz pra mim aquela minha sugestão. Aí, uma hora chega, meu amigo, tem que ter fé. Acredita que um dia chega, ó, o barco vai de saída, chegou, não chegou? Então, o seu pedido também chega. E é isso aí, se você gostou, deixa seu gostei, porque isso faz com que o YouTube entregue este vídeo para mais pessoas, mais gente vem conhecer o Johnny do Carmo, eu faço mais amigos, o canal cresce ainda mais e eu continuo trazendo sempre o melhor conteúdo que eu posso pra você. Viu, meu amigo e minha amiga? Esse canal é feito com muito carinho e pensando única e exclusivamente na sua pessoa. Tá certo? Eu volto com muito mais toda semana, cinco vídeos, pelo menos, aqui no canal do Johnny do Carmo, hein? Poucos canais no YouTube entregam conteúdo desse jeito, dessa forma e com qualidade, hein? Johnny do Carmo, então se inscreva, só fique agora com uma sugestão maravilhosa pra você curtir e continuar curtindo o canal do Johnny do Carmo e eu te vejo no próximo. Fui!